Música Ministro de Justiça, questiona a decisão do Tribunal Distrital Dili Nebefotir para o Guido caso de tráfico de droga nensia Tamba considera for vantagem para o Guido Sira Ato continua ao crime Ministro de Justiça Tiago Amaral Sarmento Precupa a decisão do Tribunal Distrital Dili Nebefotir para o Guido nensia Nebefotir para o Guido caso de tráfico de droga Tiago Amaral Sarmento considera a decisão do Tribunal Ato continua a tomar o consumo de droga E a railarn o difumos da futura nasão Caric Amaruma Suspeto Ruma Simo Idané Sira de advogado ou procurador Nebefotir para o Guido Sira Lado Satisfaz da decisão do Sira E tem o Código de Processo Penal Permite E há 15 dias Na casa do Idané Procurador Sira Belehalo Recurso do Tribunal de Recurso Ato revê-fele Decisão E a primeira instância Quando a Termo Identidade Residência Idané ameaça Então Obrigatório A gente implementa a lei Tem que Considerarmos A gente faz E o Ministro do Público Atual recurso Para depois A sociedade A gente sente Que a lei Aplica a lei Aplica a lei A gente faz O Estado de Direito Democrático E tem o respeito O princípio Presenção Inocência E tem o respeito É muito todo Nenê direito Mas Caso Sira A gente Precisamos Teto Estamos Certo Não é caso A gente vai lá Os Que quando A gente vai lá Caso Que como É uma Tama Cadeira Mas A gente vai A ameaça Cidadão População É uma Nenê vida E tem que Arrediria Harmonia Diria Constituição Real Não é Tener lei Para depois E a aplicação Boa Tira Justiça Nenê Pro Justus Bá Justiça Nenê Hatur Nenê Nenê Kilo Roda Cicare Teto Bá Itaré Fura Capaz Então Sendo Acontece Nenê Tama De Medida Termo Identidade Residência É uma Bá Luz Há Nenê Livre Há Termo Identidade Residência Medida Quais São Ida Ida Fala Prisão Preventiva Então Fula Nenê Quando Lá É Prova Suficiente Ele aceita Mas Quando Se Dere Investigação Ele Tô Tão Falte Nenê Prisão Preventiva Lá Vá Prisão Preventiva Nenê Prisão Preventiva Nenê Caso Nenê Proceso Na Fatim Nen Cure Residência Nenê Bá Tão Fali Tire Termo Identidade Residência Nenê Mós Lá Sospeito Sira Livre On O Caso Nenê Remata Nelai Faz Tire Procurador Sira Tire Lei Código Processo Penal Até Tire Recurso E Procedimento Primeiro E Tire Procurador Sira Se Prepar Regulamentos Que Aplique Nenê E Tire Krimi Nenê Tire Perspetiva Pessoalmente Tire E Precupa Sire Tire Precupa Tamba Sire Noticia Internacionalmente E País Vizinho País Vizinho Sempre Foka Quando Bote Drog Nenê Estraga Em Nenê Vida Antes Vice Ministro Interior No Membro Parlament Nasional Mos Precupa Dese Jang Tribunal Ne Fotir Bar Guido Drog Nenê Abrao Ngamral Jacinta Fuka ZMN